Sábado 9h30 da manhã, diretamente da Estação Papari, com um convidado para lado especial, é dia de revermos os melhores momentos do programa na Rota do RN Camp, Bahia Formosa e Ceará Mirim, aqui na TV Ponta Negra. Oferecimento, Oral Sim, VIP Rastreamento, Aquasul Camarão Marinho, Complexo Camurutaba, Hotel Vilagem do Sol, Pousada Matuto Sonhador, Shipper.